Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Havendo quórum regimental, demos início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 36ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, concópio e homenagem, como se encontra, aprovado. Igualmente, vossas excelências receberem em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 1ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, concópio e homenagem, como se encontra, aprovado. Senhoras e deputados, em razão dos líderes anteciparem a ordem do dia de quarta-feira, dia 22, sentimos na obrigação de convocar essa reunião extraordinária no dia de hoje para, em cumprimento também da decisão de líderes, fazer tramitar os projetos nesta comissão. Vamos ao primeiro deles. O primeiro deles trata-se, pois, do PL 0357.5-2021, de origem do Governo do Estado, que instituiu o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que, bem, o senhor estabelece outras providências. O parecer que foi dado foi pela aprovação da matéria, no entanto, houve vistas coletivas a todos os senhores deputados. Como se manifesta o deputado Coronel Marcelin, faz a devolução sem manifestação? Como se manifesta a deputada Marlene Fengler? Devolvendo sem manifestação também. Como se manifesta o deputado Sargento Lima? Presidente, tem uma manifestação da Fiesc, chamando a atenção para a administração do fundo, que deve ser compartilhada com a sociedade civil. O deputado Bruno Souza apresenteu uma emenda suprimindo o artigo 10, que foi rejeitada, e eu acredito que o deputado até vai poder fazer uma melhor explanação em relação a isso aí, sobre uma votação em destaque em plenário. Perguntei para a vossa excelência como se manifesta a vossa excelência. Sem manifestação. Faz devolução sem manifestação. Deputado Bruno, por gentileza. Também sem manifestação. Deputado Jerry Comper, também faz manifestação. Deputada Luciana Caminatti. Presidente, eu não farei nenhuma manifestação formal, mas eu gostaria de manifestar algumas preocupações com relação à criação deste fundo. E o faço nesse momento, para que a população possa compreender este fundo cria. Eu posso fazer nesse momento agora? Posso? Ok. Então, o 357, ele cria o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que era o fundo social, que está sendo chamado de fundão ou superfundo, incorporando cinco fundos existentes, que são o Fundo de Apoio à Microempresa, a Empresa de Pequeno Porto e ao Microempreendedor Individual, as sociedades de autogestão e a instalação e manutenção de empresas no território catarinense, o Fundo Pró-Emprego. Nós temos o Fundo de Desenvolvimento Social, o Fundo Social, nós temos o Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza e nós temos o Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Municípios, o FUNDAM. Minha avaliação é de que há uma preocupação muito grande com relação às receitas não tributáveis, na medida em que quem deverá perder com a criação deste fundo, em função da não vinculação das receitas, por conta de não ser tributáveis, a área da saúde, a educação e os 295 municípios que não terão a partilha de parte desses recursos do fundo. Como é receita não tributária, portanto, ela não entra na partilha constitucional. Eu quero chamar a atenção, esse é um debate que nós temos feito aqui, eu me lembro desde o primeiro ano do meu mandato, especialmente na pasta da educação, o quanto significou isso do ponto de vista da redução de investimentos nesta área. Somente na educação, entre 2005 e 2014, foram desvinculados 1,21 bilhões, corrigidos pelo IPCA, sendo 501 milhões relativos ao CITEC e 717,92 relativos ao Fundo Social. Então, eu vou me manifestar de forma contrária à criação deste fundo, por entender que não é mais possível imaginar um recurso de tamanha monta sem que primeiro se faça a garantia da vinculação tributária. Criar o fundo garantindo os percentuais constitucionais aos municípios, a saúde e a educação, sou favorável, mas criar o fundo permitindo que essas duas áreas e os 295 municípios possam ser prejudicados, eu sou contrária. É isso, presidente. Senhores deputados, no entanto, há requerimento da deputada Luciana Caminato pedindo o diligenciamento da matéria. Alerto a V. Exª de que o Colégio de Líderes decidiu fazer a tramitação desse projeto de lei para ir a plenário, seja para aprovar ou seja para rejeitar. O deputado Marcos Vieira foi relator da matéria e ele optou pela aprovação da matéria. Mantenho o meu relatório e voto. Presidente, eu só quero fazer um registro, também não é de sua responsabilidade, mas chama-nos a atenção aqui, perdão. Essa matéria, ela entrou na Casa em 28 de setembro de 2021 e ficou na CCJ até agora. Não, não até agora, deputado, ficou a maioria do tempo. Ou seja, ficou muito pouco tempo na Comissão de Finanças. É, sendo mais ameno aqui, mas eu não preciso ser ameno. Quero dizer que a nossa comissão, ela acaba sendo prejudicada pela demora que a CCJ tem na análise dessas matérias. Então, nós aqui temos que analisar o impacto financeiro. Eu gostaria de saber o que a FECAM pensa disso, gostaria de saber o que a Secretaria da Agricultura e a IPAGRE, que também serão atingidas, pensam disso e as demais secretarias. E agora, na Comissão de Finanças, nós nos sentimos prejudicados nessa análise por conta de que a CCJ não analisou só o mérito constitucional. Ela também quase que impede nós de fazermos o nosso trabalho. É esse o registro que eu gostaria de deixar, presidente. Senhoras e senhores deputados, há o requerimento da deputada Luciana Carminati. O deputado Marcos Vieira, eu mantenho o seu relatório de voto do PL 0357.5-2021, que é o do Fundo Social, que é pela aprovação da matéria. No entanto, eu vou colocar em votação o requerimento da deputada Luciana Carminati. Em discussão primeiro, não é? O PL? Não, o requerimento... Pois não, em discussão. Você quer discutir? Sim. Pois não? Com vontade. Bom, deputada, eu não serei tão ameno quanto a deputada, porque realmente o que foi feito aqui, nessa Assembleia, no final do ano, é um descaso com o Legislativo, é um descaso, é uma forma desrespeitosa de tratar o catarinense, é uma forma desrespeitosa de tratar cada uma das matérias que nós estamos lidando aqui. Inclusive essa, que poderá ter impactos sobremaneira na indústria catarinense. E nós não sabemos, nós não sabemos. Isso aqui é uma comissão de finanças, não deveria ser uma comissão de fiança. Fiança, a deputada, que é professora, sabe que vem do verbo fiar, do verbo de acreditar, de dotar de credibilidade, de dar a credibilidade a outra. Porém, eu não farei isso. Eu não vou dar essa credibilidade ao governo de Santa Catarina em um projeto votado de forma açodada, de forma rápida, sem saber as consequências, sem fazer diligência, sem fazer audiência pública, sem saber o quanto isso vai impactar o nosso setor produtivo. Eu não farei isso. Eu voto favorável ao diligenciamento da deputada Carminati, justamente porque nós precisamos, sim, consultar as partes que serão impactadas. Tenho grande preocupação dos impactos que esse projeto pode causar. Nós precisamos desse diligenciamento para, sim, consultar aquelas pessoas que serão impactadas. Está errado, está errado a gente fazer assim, está errado fazer dessa forma. Eu fui contrário, manifestei a minha posição no Colégio de Líderes, porque não é assim que devem ser votados projetos que vão impactar a nossa economia, impactar o catarinense. Aqui só se pensa em tirar mais do catarinense e colocar mais no Estado. A gente tem que parar com isso, tem que pensar, tem que entender qual é o impacto que nós estamos votando. Voto favorável ao diligenciamento da deputada Carminati, porque nós realmente precisamos, sim, consultar aqueles que serão impactados e entender qual será a consequência. Caso não seja aprovado o diligenciamento, eu quero ainda discutir o projeto. Continua a discussão, requerimento do deputado Luciano Carminati. Senhor deputado, não há mais quem queira discutir. Deputado Júlio Garcia. Deputado Marcos Vieira, nós não sabemos o que foi acordado entre os líderes. O líder da nossa bancada... Os líderes decidiram tramitar com o presidente o projeto de lei. Deputado, o deputado Marcos Vieira, presidente, poderia de plano rejeitar o requerimento do deputado Luciano Carminati, tendo em vista o acordo de líderes. Mas, em respeito aos senhores deputados, mesmo assim eu vou colocar em votação. E se for aprovado o requerimento do deputado Luciano Carminati, nós deixaremos de ser votado o projeto de lei na comissão hoje e aí será remetido ao colégio de líderes. E aí, possivelmente, não será votado esse ano o presidente do projeto de lei. Mas, se for rejeitado o requerimento do deputado Luciano Carminati, o projeto continuará na sua tramitação. Possivelmente não será votado, mas, possivelmente, poderá ser votado ainda. O requerimento? Eu vou colocar em votação. O requerimento não. O projeto... Se o requerimento for rejeitado, eu coloco em votação o parecer do deputado Marcos Vieira, que é a aprovação da matéria. E se o regimento for aprovado, volta ao colégio de líderes? Colégio de líderes. Ok. Com possibilidade de votar esse ano? Se for aprovado o requerimento do deputado Luciano Carminati, os líderes é que vão decidir. E haverá reunião dos líderes? Deputado Mauro, que tomará a decisão. Eu voto com o requerimento. Da mesma forma, senhor presidente. Senhor deputado, vou em discussão. Não há mais quem quer discutir, nem votação. Senhor deputado, se concordo com o requerimento, permanece como se encontra. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento do deputado Luciano Carminati. Remeto o presente projeto de lei à presidência para que tome a decisão com os líderes. Projeto de lei 0399.4-2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências. Também vista coletiva de todos os senhores deputados. O deputado Jerry Comper foi o relator da matéria. E votou pela aprovação. Consulto o deputado Marcelino como se manifesta. Se faz devolução do presente projeto de lei sem manifestação ou com manifestação. Deputado Júlio Garcia. Deputada Malene. Sem manifestação. Deputado Sargento Lima. Sem manifestação. Deputado Bruno. Sem manifestação. Deputado Jerry. E deputada Luciane. Sim. A venda da devolução por parte dos senhores deputados. Coloco em discussão o PL 0399.4-2021, de autoria do Governo do Estado, em que é relator do deputado Jerry Comper. Em votação. O senhor deputado Comper, mas como se encontra aprovado... Eu pedi para discutir. O senhor levantou a mão. Eu pensei que fosse para votar contra, como de costume. Desculpe, deputado Bruno. Mas em discussão. Vossa Excelência com a palavra. Essa comissão é sempre recheada de emoções. Vamos lá. Senhor presidente, com todo respeito ao nobre parecerista, a quem eu respeito muito e entendo a sua posição, mas eu tenho uma posição discordante, gostaria de deixar claro aqui por que votarei contrário. O projeto, ele não tem vigência. Se ele não tem vigência, então a despesa é caracterizada como uma despesa obrigatória de caráter continuado. Se assim o é, é necessário, então, observar a lei de responsabilidade fiscal, que exige para esse tipo de despesa, avaliação de impacto orçamentário e financeiro para o exercício de referência e dois subsequentes. Compatibilidade com a LDO e anexo de metas fiscais. Definição da origem do recurso, medidas compensatórias, ou redução de despesa, ou aumento de receita. Não tem nada sobre isso no projeto. E, como eu falei, é um projeto sem data para término, sem termo. Sendo assim, é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Por mais que o mérito possa ser louvável, ainda assim, nós, aqui nessa comissão, precisamos observar, principalmente, o que preconiza a nossa LRF. Portanto, por não atender ao que diz a LRF, ao que comanda a LRF, meu voto aqui será contrário. Não entrarei nem o mérito do projeto, porque eu não consigo, já que existe uma condição necessária não cumprida no projeto. Muito obrigado. Senhoras e deputados, não havendo mais quem queira discutir, em votação, para ser voto, ao PL 0399.4, barra 2021. Senhoras e deputados, concordam a permanência como se encontra aprovada. Temos também o PL 011.4, barra 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 422, de 2008, que instituiu o Programa de Habitação Popular Nova Casa, que cria o Fundo de Habitação Popular no Estado de Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Silvio Drevich, e sua excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Luciano Carminati, e sua excelência emitiu um voto vista da matéria. Eu consultei o deputado Silvio Drevich, que nos apresenta em viagem, ele mantém o voto, o deputado Silvio mantém o seu voto, que é pela aprovação da matéria. Portanto, o voto vista da deputada Luciano Carminati será discutido se houver a rejeição do voto do deputado Silvio Drevich. Presidente, mas eu posso fazer a minha manifestação em relação ao voto vista, certo? Sim, sim, pode. Vossa Excelência, com a palavra. Ok, então. Eu quero primeiro situar aqui os colegas deputados, que nós estamos tratando de um programa de habitação popular chamado Nova Casa, e que, neste programa, nós temos a criação do Fundo de Habitação Popular em Santa Catarina. Essa é uma matéria extremamente importante, já que nós não temos hoje uma política habitacional com que os municípios possam viabilizar a construção de moradias, sobretudo a população mais carente. Então, nós vimos com bons olhos a iniciativa do envio deste projeto de lei. Tanto é que, de lá para cá, logo quando foi protocolada essa matéria, nós já procuramos o líder do governo e relator da matéria, onde, na CCJ, algumas emendas de nossa autoria foram incluídas no texto da relatoria. Essas matérias foram construídas a partir de um grupo de arquitetos, engenheiros, profissionais que atuam na área e que, inclusive, já tiveram uma experiência junto ao Conselho Nacional ligado ao antigo Ministério das Cidades. Bom, nós temos, então, o entendimento de que foi muito bom a iniciativa do governo, isso é pacificado. No dia 14 de dezembro, agora, o deputado Silvio apresentou o parecer pela aprovação, nós também somos favoráveis. No entanto, nós estamos acrescentando duas emendas a essa relatoria para que se garanta também a participação no Conselho Gestor do Fundo de Habitação Popular, que é um órgão de caráter deliberativo, composto por 12 membros e suplentes, entre eles, eu cito aqui a Fazenda, a Secretaria do Desenvolvimento Social, Sustentável, Caso Civil, Infraestrutura, FECAM, entidades sindicais patronais de trabalhadores, o CRE, o Sinduscom, mas nós não temos a presença dos representantes dos movimentos populares de organização da moradia. Então, uma emenda, ela acresce dois representantes de movimentos populares, e a outra emenda traz, para dentro do artigo 4º, o parágrafo 11º, que estabelece que o Estado realizará o aporte inicial ao fundo dos 70 milhões, porque esses 70 milhões não estão ainda, por conta de não existir o fundo, obviamente, eles não estão vinculados ao fundo de habitação. Nós queremos que ele fique vinculado a este fundo, para a deliberação desse Conselho Gestor. Então, são essas duas emendas que, conforme o deputado Marcos Vieira já citou, nós sabemos que a prerrogativa é a votação do projeto, do parecer, perdão, do parecer do relator, caso seja acatado, nós temos, então, as nossas emendas votadas em seguida. Por isso, eu quero fazer a defesa. É a participação do movimento de moradia, com dois representantes, e a vinculação dos 70 milhões ao fundo. E, portanto, a deliberação do Conselho Gestor de Habitação. Obrigada. A deputada Luciana Caminato está pedindo subemenda aditiva ao substituto global. No entanto, como afirmei, o deputado Silvio Drevich, ele mantém o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Então, não há como discutir a subemenda da deputada Luciana Caminato. Vou colocar direto em discussão o relatório de voto do deputado Silvio Drevich, que é pela aprovação da matéria. É em discussão. Não havendo o que ele discutir, é em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra. Aprovado o relatório de voto do deputado Silvio Drevich. Ainda temos o projeto de lei... Ainda temos o projeto de lei 0449.8, barra 2021, em que há vista coletivo dos senhores deputados. Consul, deputado Coronel Mocelin, como se faz de evolução. Deputado Amarlene, como se faz de... Deputado Sargento Lima, deputado Bruno, deputado Jerry, deputado Luciana Caminato. O deputado Júlio Garcia, como se manifesta a vossa excelência. O senhor, vossa excelência, é relator da matéria. Sobre o quê, presidente? Sobre o PL 0449.8, barra 2021. É para relatar? Sim. Presidente, apresento um relatório de voto complementar ao PL, porque, conforme o relatório de voto anterior, folhas 117 a 234 dos autos, manifestei pela aprovação do PL na forma da subemenda, da subemenda substitutiva global dos autos eletrônicos. Entretanto, supervenientemente, constatei a necessidade de aperfeiçoar a proposição acessória por meio de subemenda e supressivo e modificativo que ensejou o presente relatório e voto complementar. Observe que a redução da base do cálculo do ICMS, conforme se pretende nos termos do parágrafo 4, artigo 28 da mencionada emenda substitutiva global, extrapola o despeito no convênio ICMS de número 149, de 1º de outubro de 2021, que autoriza as unidades federadas e menciona a conceder crédito presumido de ICMS no fomento à internet rural, o qual fundamento disposto no referido artigo 28. A pretendida redução de base de cálculo deve se submeter ao prescrito na linha G do inciso 12º, parágrafo 2º, artigo 155 da Constituição Federal, que, via de regra, determina que tal benefício relativo ao ICMS somente será concedido nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Assim sendo, diante dessa superveniente constatação, apresento subemenda supressiva à emenda substitutiva global, acostada dos autos eletrônicos, com o propósito de suprimir o parágrafo 4º do artigo 28 da referida proposição acessória. Ademais, constatei a necessidade de executar os pagamentos efetuados em duplicidade, parágrafo 5º do artigo 36 e do parágrafo 2º do artigo 37, ambos da emenda substitutiva global, com o propósito de abranger o ressarcimento na hipótese de pagamentos em duplicidade, razão pela qual apresento duas subemendas modificativas. Reiterando os termos do relatório e voto precedente e em complementação a ele no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do PL 449-2021 e no mérito pela sua aprovação nos termos da emenda substitutiva global dos autos eletrônicos, com a subemenda supressiva e as duas subemendas modificativas que ora apresento. É como o voto, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o deputado Júlio Garcia apresenta voto complementar ao PL 0449.8-2021, de origem do governo. Sua excelência, ao apresentar o seu voto complementar, o faz com uma subemenda supressiva e duas subemendas aditivas ao substitutivo global do presente projeto de lei. Em discussão. São emendas apenas de adequação. Em discussão. Deputado Luciano Caminato, com a palavra. Presidente, deputados e deputada, esse é um tema por demais complexo. Nós temos discutido muito aqui nos últimos anos os benefícios fiscais ou incentivos fiscais ou renúncia fiscal que também adotam plataformas diferenciadas. Mas eu quero trazer algumas questões aqui que me parecem que nós precisamos cada vez mais aprofundar esse debate de tamanha complexidade. Nós temos em Santa Catarina uma estimativa de concessão de incentivos fiscais nas múltiplas estruturas fiscais do Estado que passou, em 2015, de 5,17 bilhões para 6,34 bilhões em 2021, para 14,01, 2022, distribuídos em 10 setores. Isso equivale a dizer que, em 2022, a projeção da renúncia de receita representa 61,48% da receita tributária própria e 42,08% da receita total, conforme temos aqui. Nós fizemos um estudo bastante extenso, setor por setor, cidade por cidade, região por região. Eu vou resumir aqui, para não fazer a leitura de todo ele, para nós termos uma ideia. 69,43% dos benefícios fiscais, eles estão em três cidades, ou melhor, em três regiões, Itajaí, Joinville e Blumenau. Quase 70%. Quando nós escutamos, por diversas vezes, o governo falar em desenvolvimento das diferentes regiões, eu olho para o Meio Oeste, para o Oeste, para o Extremo Oeste, para o Planalto Serrano, e eu não enxergo o desenvolvimento regional se nós cruzarmos com esses incentivos fiscais. Então, esse é um dilema que nós precisamos encarar. Da mesma forma, quando nós olhamos os setores, quais são os setores mais beneficiados, nós temos que alguns setores levam praticamente toda a fatia. Nós temos também o ramo dos importados. Eu diria que a indústria fica com 37% e as diferentes áreas diminuem de 1% a 8%. Perdão, se distribuem de 1% a 8%. Com isso, eu quero dizer que o tema da renúncia fiscal é um tema que nós precisamos fazer. Esta comissão precisa avançar nesse debate, sob pena de nós privilegiarmos os segmentos muito focalizados, regionalmente, setorizados, e uma parcela muito pequena do setor empresarial, enquanto que a grande maioria não consegue ter acesso a esses benefícios. Então, eu gostaria de fazer essa menção, presidente, devido à complexidade que se faz, por isso, nessa matéria, eu não vou me manifestar, eu vou me abster, porque eu entendo que a gente precisa entrar ao ano discutindo melhor esse aumento dos incentivos fiscais e quem é que vai pagar essa conta. Essa é uma preocupação que eu tenho. Muito obrigada. Senhor deputado. Deputado Júlio Garcia, com a palavra. Só para fazer um adendo à menção da deputada Luciane Carminati, acho que cabe aqui uma meia-culpa à Assembleia Legislativa. Na realidade, nós precisamos discutir melhor esse tema. Esse tema, que já foi denominado de caixa preta, em alguns momentos, ele continua sendo um tema pouco transparente para a sociedade, o que não devia ser, porque se o que se concede com o dinheiro da sociedade, essa sociedade deve ter conhecimento. E nós não analisamos cada projeto, nós respeitamos a fazenda manter isso sob sigilo, não fizemos uma análise global, acredito que até a distribuição por regiões seja em função da industrialização de determinadas regiões, mas acho que nós deveríamos realmente entrar o ano analisando melhor essas isenções e incentivos fiscais, dando mais transparência à matéria. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o voto complementado do deputado Júlio Garcia. Senhor deputado, concordo e permaneço como se encontro aprovado. Com abstenção, deputado Luciane Carminati. Senhores, não há mais matéria a deliberar nessa reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Mas outra já havia sido convocada para as 14 e 15 horas de forma conjunta com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Está encerrada a presente reunião. E aí E aí E aí E aí